Gente, eu tava aqui vendo o canal Peter Toys E sabe o que eu acabei de ver? Ele disse meu nome! Esse vídeo aqui ele tá fazendo o vídeo da quarta surpresa Gente, só falou o nome da minha mãe errado Que ele disse Alice, mas é Vanessa Gente, quando eu ouvi meu nome eu não acreditei Eu já fui correndo, já falou pra minha mãe Mãe, mãe, vai ter esse meu nome Agora vamos ver E assim o meu quadro pode voltar, né Peter? Tá bom, tá bom Bom galera, agora que eu já... Ah, e uma outra coisa que eu gostaria muito de falar Eu quero um super beijo pra... Deixa eu pegar aqui a minha colinha Para a Julia Flamini E também pra mamãe dela, a Alice Elas assistem o meu canal diretamente do Canadá, galera Elas são inscritas no meu canal e acompanham todos os meus vídeos E eu queria muito mandar um super beijo especial pra elas Ela até postou uma fotinho no Instagram me assistindo É, é, é No Canadá são kisses Kisses? Kisses Kisses Ai, não fala beijos, não fala kisses Kisses Ai, então tá bom Então, uns... Kisses Então, kisses Pra todo mundo que vai assistir do Canadá E especial para a família da Julinha Pronto Agora já estão dados todos os recados Gente, eu tô muito feliz Foi muito legal, gente Eu amo o canal do Peter Mas o vídeo que eu mais gosto é da quarta surpresa, gente Porque eu fico aqui sozinha Gente, eu amo o canal do Peter Ele faz cada coleção de brinquedo lindo Ele faz coleção de furby Ele é um colecionador de brinquedo Depois vai lá no YouTube E escreve Peter Toys Que lá vai estar todos os vídeos dele Um beijo pra você também, Peter